A operação de carnaval da Polícia Militar aqui em Sorriso tem sido tranquila. Nós conversamos com o comandante do 12º Batalhão e ele fez um levantamento das ocorrências deste fim de semana. No primeiro dia da operação, as guarnições do Serviço Local de Inteligência recebeu a informação que o suspeito conhecido por Breno, já bem conhecido da Polícia Militar, estaria planejando uns roubos aqui no município de Sorriso. A agência local de inteligência fez um levantamento e passou para a guarnição fardada. A guarnição fardada da Polícia Militar fez a abordagem desse Breno, achou alguns produtos inícitos com ele e já deslocaram até a sua residência. Na sua residência, durante revista no interior dela, foi localizado duas armas de fogo tipo espingarda e uma pistola. Foi encontrada várias munições, calibre .380, .20 e 9mm. Então, todas as pessoas que estavam no interior da residência foram conduzidas também. No sábado e domingo, nós registramos algumas ocorrências de Maria da Penha e embriaguez ao volante. Aqui no município de Sorriso, nós não estamos tendo carnaval de rua, mas a operação carnaval continua. Que na segunda, terça, vai se acabar na quarta-feira, quarta-feira de cinza. A Polícia Militar está tentando levar essa sensação de segurança à nossa população aqui do município. Lembrando que a operação de carnaval da Polícia Militar vai até a quarta-feira de cinzas. E quem precisar fazer alguma denúncia deve entrar em contato com o 190. Marlan Klin, para o MTTV Primeira Edição. Marlan Klin, para o MTTV Primeira Edição.